Fala da família Jim, abrindo mais um vídeo pra vocês. Tô todo lisinho hoje, galera. Olha, Ana, tô bonita, hein? Tá lindo. Sempre fui, né, Ana? Sempre. Sou bonita ou não, Polo? É. Viu? Polo não mente. Deixa eu falar. Hoje o vídeo vai ser, ou vídeo, não vidro. O vídeo vai ser sobre plano de saúde, beleza, galera? Eu seguro o celular. Vídeo sobre plano de saúde. Então, onde eu estou indo, bonitão assim, tô indo no médico, fazer o exame de rotineiro, que faz dois anos que eu cheguei aqui e eu não fiz. Nós fizemos um plano de saúde. No final desse vídeo, eu vou falar pra vocês o quanto que nós pagamos no plano e quanto que cobre, como é que é que se tem pago alguma taxa. Vou explicar tudo certinho. O que ele vai explicar, na verdade, é a minha filha, a Poli, que é a nossa secretária, né, Ana? Sim, nosso braço direito. A Poli sabe tudo aí. Então, a Poli faz tudo pra nós, as correrias aí, de banco, de... Né, Ana? Valeu um pouco. Sim, a Poli que ajuda a cadastrar as coisas, criar os e-mails e ajuda a gente a decidir. Na hora que eu fui fazer o seguro, eu pedi a opinião dela, qual o seguro que era melhor, esse, 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 esse. E é isso, gente. O Paulo não está doente. Ele está indo só fazer exame de rotina, que nem a mulherada faz do mamografia, útero, e o homem, ele vai fazer o dele. Ele sente também uma dorzinha aqui no ombro, né, amor? É, aqui no ombro, mas é normal, não é coisa de trabalhar, certo? Então, mas é o rotineiro mesmo. É, exame. Vai ver se está com boa pressão, diabetes. Exame e tudo. É, vai fazer exame de rotina. Isso, e aí depois, no final, então a Poli vai explicar o que ela fez. Você fez um com você e o Leandro, né, Poli? Eu também. Então eu vou explicar quanto que ela está pagando ela, Leandro, e quanto está pagando eu, a Ana e a minha nossa pequenininha, a Fabiana, que é separado. Sim. E eu já adianto para vocês, gente, que com isso eu acabei aprendendo bastante. O seguro de saúde, ele é conforme o seu imposto de renda, é conforme você ganha que, por exemplo, tem família do tamanho da nossa que paga, tipo, 80 dólares por mês e tem família do tamanho da nossa que paga 500. Mas por que que uma paga mais, outra paga menos, com praticamente os mesmos benefícios? Por causa do imposto de renda. Quanto mais você ganha, mais você declara, mais você tem que pagar o seguro. Quanto mais carente você é, mais barato fica, quanto mais você ganha, mais caro fica. Só que... Mesmo seguro, mesmo benefício, mesma quantidade de pessoas, mesma idade. Quanto mais você ganha, mais caro fica. Não, deixa eu falar. E tanto é que todo mundo fala que aqui não tem o plano do Fuso de Saúde, o SUS, né? Só que a Poli vai explicar melhor que se a pessoa tem baixa renda, tipo, bem pobrezinha, ele consegue pegar de graça, né, Poli? Óbvio, óbvio, óbvio. Não paga nada, 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 nada. Se você for carente, se você tem dinheiro, você vai ter que pagar, gente. Se você tem dinheiro, por exemplo, você vai pegar de graça. E aí não tem como você mentir, porque vai estar o número... É igual no Brasil. Tá lá o número do seu CPF. Digitaram lá, eles já sabem em automação. Aqui, digitou o seu documento, já sabe quanto você ganha, se você tem casa própria, se você tem carro bom, se você viaja, então não tem como mentir. Então cada um paga o seguro. Só que lá no hospital todo mundo é tratado igual, o rico e o pobre. Só que a diferença é na hora de pagar. O rico paga mais, o pobre paga menos. E detalhe, se você for lá e você não tiver dinheiro, eles vão se atender igual, se a conta vem em 30, 20, 10 mil, e você não pagar, e você precisar usar dali 6 meses e 1 ano e tá devendo, vão se atender igual de novo, né, Poli? Sim. Só que a conta tá lá. O hospital não tá ligando se você vai pagar ou não, ele vai te entender. Depois você se vira com a conta. É, você pode parcelar. Só que no meu caso, porque eu recebo do caminhão em cheque certinho, eu não tenho como mentir pro governo. Então eu vou ter que ter meu plano de saúde, porque eu não vou conseguir de graça, porque eu tô faturando bem, entendeu? É assim que funciona aqui. Exatamente. Então aqui, cada... Aqui todo mundo tem que ter plano de saúde. No caso do meu, eu escolhi fazer um que tenha dentista também, por causa da FAP, que provavelmente vai ter que usar aparelho. Então é isso. Mas tem gente que escolhe ser em dentista. Aí, o da Poli não tem dentista, porque ela vai todo ano pro Brasil, ela prefere se tratar com dentista brasileiro. Eu também, minha sobrinha maravilhosa, beijo, Isadora, Isadora Mocelin, região aí de Cascavel, gente. Ela, quando eu for pro Brasil, eu vou sempre cuidar dos meus dentes com ela. Mas a FAP, criança, tem que fazer de 6 em 6 meses, limpeza, tem que fazer o que mais? Usar aparelho, daí tem que fazer a manutenção mensal. Então eu fiz um plano que cobre o dentista pra FAP. Então, tipo assim, todo mundo vem nos meus comentários, Poli, não sei se pra você também, ah, e aí não tem plano de saúde de graça, aí não tem. Mas, pô, se você tá faturando bem, o que custa você pagar, tipo, 2, 3, 4% do seu salário pra um plano de saúde, né, Poli? Exatamente. E sim, quando eu tive a Poli e o nosso filho mais velho, aqui nos Estados Unidos, 23 anos atrás, a Poli tá com 21 e o meu filho mais velho tá com 23. Eu tive totalmente de graça, porque na época, realmente, eu era faxineira, o Paulo trabalhava, não ganhava tanto, a gente não tinha casa própria, então a gente aplicou pra ganhar de graça e eu tive meus dois filhos de graça no mesmo hospital que o Rico tava tendo filho e fui bem tratada e eu fico nervosa quando eu vejo as pessoas falarem mal do hospital daqui, porque o hospital daqui é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Igual a escola pública aqui, filho de prefeito, filho de deputado e vereador, tudo de escola pública, né, Poli? Tudo da mesma escola. Que é uma maravilha. Exatamente. Então, gente, quando você é legalizado aqui no país, você não tem como mentir pro governo. O governo vê lá que no teu CPF entrou 100 mil dólares, por exemplo, então você vai pagar o seguro de saúde em cima desses 100 mil dólares, que é uma porcentagem pequena, depende de 100, 200, 300, 400 dólares por mês. Eu pago mais barato que a mãe e o pai, porque um, eu e o Leon ganham menos que eles, então a gente paga mais barato, e dois, eles são mais velhos que nós, então é um pouquinho mais caro, quando você vai ficando mais velho vai ficando mais caro. Tipo, o pai tem 49, a mãe 45, eu sei, 47. E eu tenho 20, então eu, é muito menos provável eu precisar usar o hospital do que eles, entendeu? Exatamente. E o meu saiu um pouco mais caro que o da Poli, por vários motivos. O da gente é mais velho, então a gente tem mais probabilidade de ficar doente. E a Fabi, eu peguei dentista pra Fabi, nós somos três, a Poli são dois. Então, sei lá, o delas é metade do meu, mas tudo bem, eu fico feliz, tranquila, de saber que eu tô com imposto, porque, sei lá, se Deus o livre amanhã, depois eu descubro uma doença mais grave aí, pelo menos eu tô com imposto, não, com o seguro. Paga a escola para tirar para a nossa filha, que a escola é boa, né, Ana? Então... Já que eu não gasto nada com a escola, vamos gastar com o nosso plano de saúde. Isso. Então tá, gente. Então acompanha que a Ana vai dar umas filmadinhas quando eu tô lá sendo examinado. É uma médica americana. É. E agora, qualquer hora que a gente fica doente, a gente vai lá, é atendido na hora, e o seguro pode entrar. Aí no final do vídeo eu vou falar pra vocês quanto que nós estamos pagando, é a Poli. Quanto a Poli. Mas você tem que pagar alguma coisa na consulta agora. Tá bom, é isso. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Ó, a Poli fica... Uh, prendeu um, você viu, Ana? Prendeu. Ó, amor, eu fico com dó. Coitada, prendeu o Moranini, coitada. Por que será que prenderam? O que será? Será que ele tava correndo muito? Não, ele puxa a pivara no computador ali. Se o cara tá procurado ali, minha filha, ali já vai... Ai, que dó, tadinho. Coitada, ele tá presinho ali. Mas ele vai se explicar lá e se Deus quiser, não vai... Olha como é que é, ó, bonita as rodovias aqui, ó. Tudo limpinho, né, Ana? Nossa, maravilhoso. É um maravilhoso, ó. O pedágio aí, ó. Vocês querem saber do preço do pedágio? Oitenta e cento centavos. Oitenta e cento centavos esse pedágio aqui pro carro. Ó, o Ian aqui, quem vai aqui... É que tem o... É porque tem esse selinho aqui, ó. Isso. Que já não precisa passar lá na cancela, já passa direto aqui, ó. Aqui tá o pedágio aqui em cima da barreira aqui, ó. Atenção. Ali, ó. Sai uma flecha aqui, ó. Pá, caiu na ponta lá. Ó, galera, aqui estamos chegando no México, que é a parte central de Orlando, ó. Aqui é o downtown, que fala o centrão. Esses viadutos aqui é a coisa mais linda do mundo, dá uma almoçadeira, né, ó. Minha esposa é a câmera man. Olha que top de viadutos. Passa aí uns 5, 6 um em cima do outro aí. Uma loucura. Mas não dá trânsito, por isso pode ser o trânsito, né? Aqui é os prédios comerciais. A maioria deles são de banco, viu? Eu fiz Uber aqui há muito tempo e eu conheço cada buraquinho aí. Tá chegando, tá chegando o médico, galera. Tirar o sangue, vamos ver. Quero ver a hora que vinha atrás do Paulo esse tu-tu-tu-tu-tu aí. Acho que tá pra dar pra não pegar ali, hein? É nada. Tem uma ambulância, eu acho. Vamos atrás dele. Vamos pegar ele agora. Ó, dois, gente. Ó, outra aí, ó. Tu-tu-tu-tu-tu. Tá vendo, galera? Aqui, polícia em cima de polícia. Tá chegando no nosso médico. Olha a casa que tem aí, com chafariz ali e tudo, né, irmão? Nossa, só casarão aqui, gente. Olha o carrinho de bolsa, a galera usa. Não é pra jogar golfe aqui não, olha aqui, irmão. Mostra. É pra andar na rua mesmo. É pra ir no comércio, ali no mercado, aí. Tá vendo? E fica aí na rua, ninguém rouba, ó. Olha que coisa linda aqui. Aqui é o Centrão de Orlando, onde a gente tá, viu? É o Dantão chama de Centrão. Aqui já é apartamentos. Aqui já é apartamentos. Parece que ele é fechado. É bonito, muito arborizado, ó. Aqui já é um bairro bem antigo. Mas tudo organizadinho, não tem nada fora do lugar, não. Vamos no hospital, não é hospital, é uma clínica, né? É. Vamos entrar aí pra ver como é que vai ser o balacobaco. Fazer o exame, né? Primeira vez que eu tô vindo no hospital nos Estados Unidos. Vamos lá com nós. Deixa eu ver se é tudo. O que é que vai ser o bairro bem antigo. O que é que vai ser o bairro bem antigo? O que é que vai ser o bairro bem antigo? Galera, saindo do hospital, não deu pra mostrar muito lá, porque dentro é ruim ficar gravando, né, Poli? É, não pode gravar. É chato ficar gravando, mas foi tudo, correu tudo bem. Eu fiz o... Como é que chama aquele do coração, Poli? Eletrocardiograma. Colocou tudo aquele espininho aqui no meu peito e fez, está de boa. Tudo foi estar de boa, o coração está tranquilo, batendo normal. Tudo tranquilo. Aí o pai vai fazer exame de sangue amanhã. Exame de sangue, pés e urina, tudo. Vamos dizer, tudo completo, tudo que tem que fazer pra dar um check-up geral. Sim, exatamente. A médica foi, era pra ser uma americana, foi uma brasileira, muita gente boa, né, Ana? Sim. Sim, e no final, lá na hora, só teve que pagar 50 dólares, né? Ah, é. A Ana falou que ia falar de valores. Todo seguro médico tem que dar um valorzinho, né, Poli? Explica melhor que a Poli. É, tipo a franquia, aqui chama de co-painer, acho que no Brasil também é co-pagamento, um negócio assim. Você paga só um mínimo, porque o valor de uma consulta é 250, 300 dólares, você pode pagar particular. Aí você paga só esse valorzinho de 50 dólares e faz a consulta. O exame de sangue não paga nada, o seguro cobre tudo. O eletrocardiograma também o seguro cobre, eu não sei nem quanto custa, mas o seguro cobre tudo, né, pai? É, não paguei nada lá, assim, fiz o eletrocardiograma lá, não paguei nada. É, ela falou, o seu seguro vai comer tudo, tá? Aí a gente fez tudo. Então agora a Poli vai explicar pra vocês o valor do seguro dela e o valor do nosso seguro, porque o nosso tá mais alto, porque nós fizemos um imposto de renda muito alto pra comprar a nossa casa. Então, vai lá, Poli, é com você. A gente paga 350, né, mãe? A gente paga 350, mas a diferença do da Poli é que pra nós é 3 pessoas, porque a Poli é só um casal jovem. Eu e o Paulo, além de ser um casal mais velho, que daí é mais propício a ter doenças, então o seguro sobe. E também a gente tem uma criança envolvida no seguro com dentista incluído. Então o nosso saiu 350, o da Poli é mais barato. A mãe paga 350, 3 pessoas, uma criança com dentista, porque o dentista é parte do personal, não é incluído no seguro básico. E isso que ela falou, eles são mais velhos e tal. Eu pago 80 dólares, mas é porque eu e o Leandro, só que a gente declara menos, que é mãe que o pai, né? E a gente é mais jovem, então pra nós mesmo, se a gente declarasse a mesma coisa, a gente também ia pagar mais barato, porque eles são mais velhos. Mas como a gente declara já menos, somos um a menos e temos menos idade, a gente paga bem baratinho, a gente paga só 80 dólares. Mas é mais ou menos o mesmo, a mesma cobertura, a mesma cobertura, nossos dois seguros. É, só que a gente vem lembrando que esse seguro que nós temos e a Poli tem é pra quem tem documento, que é o tal do CPF do Brasil, que chama Social Security, né Poli? E aí, gente, a diferença é essa. O que conta na diferença é a idade da pessoa, o que ela pegou a mais, que nem eu que peguei dentista. Aí vocês vão falar, mas por que o resto da turma não tem dentista? Porque o resto, nós vamos se tratar de dente quando nós irmos no Brasil, uma vez por ano. A gente vai fazer lá. E a Fábio não dá pra fazer lá porque ela é criança. Não dá pra dizer que quando nós irmos no Brasil, nós irmos no geral, né? Mas o certo é ir todo ano fazer limpeza e cuidar dos dentes. Inclusive, quando eu fui no Brasil agora, em maio, eu já avisa o meu check-up lá com o dentista. Então, e a Fábio, como ela é criança e provavelmente ela vai usar o aparelho, tem que ter a visita mensal no dentista. Então já inclui. E também conta muito o imposto de renda. Eu e o Paulo, como a gente declarou um pouco mais de imposto de renda, o nosso é um pouco mais caro. Quem declara menos, vai mais. A filha tá comprando a casa aí. E é isso, gente. Tá explicado. Então, médio de seguro pra um casal, assim, normal, que nem ganha muito, nem ganha pouco, uma média vai ser 250 depois. Mais ou menos, né? É, acho que até menos. Então, todo mundo tem aquele, assim, que fica perguntando nos meus comentários, Poli. Ai, aí não tem o SUS, aí não tem o SUS, tá vendo? Pra quem trabalha e ganha... Quem trabalha duro aqui pode ser de pedreiro, de pintor, de faxineira. Tem condições de pagar um seguro de 250 por mês? E daí tudo cobre. É menos. Cobre tudo? Até menos, amor. Eu conheço uma... Eu tenho uma amiga minha, uma conhecida minha, que ela é uma família de 5 e eles pagam, igual a Polo, 80 dólares. Porque ela declarou que ela ganhou menos. Então, aí quem ganha menos, paga menos. Quem ganha mais, paga mais. Tem um valor que você paga, até X de ciclo de imposto de renda, que você não paga nada de cima. É que eu declarei um pouquinho mais desse valor médio de... Você não fez o mínimo. É, não fiz o mínimo, eu declarei mais. Aí eu paguei 80, mas porque eu sou nova também. Se eu fosse mais velho, ia pagar mais tarde. Então, galera, não é aquele bicho papão que todo mundo... Ai, aí não tem o SUS, não tem o SUS. Gente, todo mundo trabalha, todo mundo se ganha bem. Que custa pagar aí 100, 150 por mês pra família toda. Ah, e outra coisa, até no Brasil, no Brasil tem SUS e tal. Mas, por exemplo, você vai fazer o teste do Covid, é 500 reais aquele TCL. Aquele rápido, tipo, 200, eu paguei 200 reais. Aqui você pode fazer três vezes por dia, se você quiser, de graça. Aí. E outra coisa que eu ia dizer, gente, que eu esqueci. É o que nós falamos antes também, que não paga colete de criança aqui, né? Ninguém paga, ninguém paga colete de criança aqui, né? É, o que eu ia dizer é que o tratamento vai ser o mesmo. Tanto a Poli que paga 80, como eu que pago 350, nós vamos no mesmo hospital, no mesmo médico, no mesmo tratamento, não tem discriminação. Ai, vou tratar melhor aquele porque o seguro é melhor. Não. Tudo igual. Não importa. Não tem medo. Olha, eu fui super bem atendido. A enfermeira, duas enfermeiras eram brasileiras. A doutora minha foi uma brasileira, que era uma americana, ela estava ocupada, foi uma brasileira. E os clientes lá, né, Poli? Fala aí, puro brasileiro lá, os clientes. Puro brasileiro. Então, aqui em Orlando está assim de brasileiro. E eu vou falar que eu fico irritada quando eu vejo os brasileiros que moram aqui falando mal da medicina daqui. Eu fico bem irritada porque eu já tive dois filhos aqui, a Poli e meu filho Maíra, o nosso filho mais velho, nasceu aqui e eu fui super bem tratada, a minha cesariana foi perfeita, a recuperação maravilhosa. Eu também não. E essas pessoas, muitas pessoas que falam mal daqui, do médico daqui, é, gente, não vai, bafo caso, senão eu vou acabar falando que eu não devo. E aí, né, no canal do Paulo, deixa o Paulo falar, gente. Amor, fala. Gente, ai que medo. Eu acredito que assista, mesmo que você pode ter uma má experiência. Mas pouca gente que pode ter aqui, você pode ter no Brasil. Eu conheço gente que já foi super mal atendida no Brasil, que pode ser que seja mal atendida daqui, é alguma coisa específica, mas em geral, gente, aqui, realmente é uma maravilha. É que as pessoas que eu já vi falar mal da medicina daqui, é porque lá no Brasil eram muito ricos, e aí eles iam naqueles hospitais particulares, e eram, e eram tratados, é, albatiais, aí eles eram tratados que nem uns bebelozinhos, porque os médicos não são bobos, o cara tá pagando 500 reais. Uma consulta, eles vão paparicar. E aqui, os médicos daqui, gente, eles não te dão muita conversa, eles querem saber qual é o seu problema, eles querem saber o que é a sua doença, pra resolver o seu problema, eles não querem saber, ai, a sua sogra cozinhou hoje, ai, o cachorrinho tá bom. Isso é verdade, eu já fui no médico no Brasil e já fui aqui. Aqui, no Brasil, tem consulta que dura 3 horas, só falando das neiras. Ai, seu filho, como você tá? Um exemplo é a nossa ginecologista, eu e a Poli, a gente ia numa que eu pagava particular, eu adorava ela, ela a vida inteira foi minha ginecologista. Eu pagava, acho que, 300 reais a consulta. Ela perguntava até da minha casa se eu tinha feito reforma ou não. E o médico daqui, ele pergunta, o que você precisa? Você tá bem? Faz o exame? Vai embora? Pronto? Não, não é tão simples assim, ele pergunta tudo, ele te examina. Ele pergunta se você tá bem, ele faz o trabalho dele, que é perguntar da sua saúde. Se você tá bem mentalmente, fisicamente, faz todos os exames, normal, ele não pergunta da sua vida pessoal também, porque os americanos não gostam de ser invasivos, eles acham estão sendo invasivos, para ajudar a vida pessoal, ele faz perfeitamente o trabalho dele, que é cuidar da sua saúde. E ele pergunta tudo da sua saúde, de resto, não. Então, aí essas pessoas que no Brasil iam naqueles médicos mais caros, que nunca pisaram num SUS, que eu usava o SUS, eu adorava. É legal que eles crescem no SUS do Brasil lá. Eu fui super bem tratada no SUS, sempre, mas eu também, de vez em quando, eu tinha meus... SUS de Palotina, né, amor? Top, eu lembro lá. Então, isso aí, gente, bem top mesmo. Sempre fomos, usamos o SUS, sempre, sempre, sempre fomos bem tratados. Aí esse povo que nunca pisou no SUS, e, ai, os médicos serviam chazinho, cafezinho, e, lá, 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 aí chega aqui e fica falando mal dos médicos daqui. Ai, eu fico nervosa, gente. Os médicos do Brasil daqui são bons, né, amor? Claro. São ótimos. Então, é isso, gente, não tem SUS aqui, mas se você pagar um segurinho de 80 por mês, você vai em hospital toque. Então, galera, eu fiz o check-up geral, amanhã eu vou fazer o de sangue, de urina, de fezes, tudo, para deixar tudo ok, beleza? Então, vou encerrar o vídeo aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe o joinha, inscreva-se no canal, vi todos os dias para vocês. Ah, sigam minha filha, Poliana Landin, no canal dela, com quase 2 milhões de seguidores, e a Ana Landin aqui com o Rumerano 600, né? Nada, quase 700. Tá vendo? Então, família de youtuber, hein, galera? Tem a Fabiana também. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau.